70% de chocolate meio amargo, não é um chocolate mais duro, né? Ele tem bem menos gordura, então ele vai ficar um chocolate mais duro, tá? Ele tem menos gordura, ele tem 70% cacau, então eu tenho que adicionar mesmo mais creme de leite nele pra ele ficar mais macio. Já um chocolate ao leite com 33% de sólido de cacau, ele tem muito mais gordura e é muito mais molinho do que um chocolate 70%. Como ele é mais molinho e tem muito mais gordura, eu não preciso adicionar tanto creme de leite nele. Eu vou adicionar menos, tá? Vou adicionar menos creme de leite nele pra ele ficar macio. Porque o chocolate 70% é um chocolate bem duro. Quando vocês estão fazendo brigadeiro, por exemplo, uma receita de brigadeiro base, tem uma lata de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 150 gramas de chocolate. Se eu tacar lá chocolate 70% de cacau, o meu brigadeiro vai dar o ponto assim, muito rápido, porque ele vai absorver toda essa gordura pra ele, tá? Porque ele é mais duro, mais firme, ele tem menos gordura. Se eu colocar 150 gramas de chocolate ao leite, ele vai demorar mais e vai me dar mais cremosidade porque é um chocolate que tem mais gordura. Se eu colocar um chocolate branco, que tem mais gordura ainda, ele vai demorar mais tempo ainda, tá? Então, quanto menos sólido de cacau tem, menos creme de leite ou qualquer líquido eu preciso usar. E eu não tô falando só agora de creme de leite pra ganache, tá? A ganache, ela aceita qualquer tipo de líquido. Eu posso fazer ganache com água, eu posso fazer ganache com leite, com leite de coco, com creme de leite, com suco de frutas. A ganache, ela é uma mistura de chocolate com líquido. Resumindo, quanto mais cacau, mais creme de leite. Ou mais líquido. Ou mais líquido. Menos cacau, menos creme de leite. Isso. O cálculo é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Porque quanto menos gordura eu tenho, mais gordura ou líquido eu vou ter que colocar pra deixar isso na consistência correta. Por isso que ganache de chocolate branco é um negócio que... É complicado. É complicado. Porque o chocolate branco tem muita gordura. Então é mais complicado. Às vezes vocês me perguntam, eu posso fazer cinta de contenção no bolo de ganache branca? Eu sempre falo que não. Tá? Porque ela não é uma ganache tão bem estruturada quanto as outras, de outros chocolates. Até a ódio ao leite é mais estruturada. O branco realmente é uma ganache mais chatinha. Dá pra fazer, claro. Mas as outras elas são ganaches mais firmes. Porque quanto menos gordura eu tenho, mais firme vai ser minha ganache.